Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos fazer essa deliciosa torta salgada, pessoal. Muito fácil de fazer e pense em uma delícia. Então, vamos à receita. Na bandeja, pessoal, eu vou colocar os pães. Aqui eu tenho dois pacotes de pão de forma, tá? O primeiro passo para montar a nossa torta fria é dispor os pães da maneira que você quer, tá? Os pães eu cortei toda a casca. Eu não encontrei, pessoal, os pães sem casca. Então, eu mesmo tirei. Procurei dois para o mercado, não achei, mas não é por isso que eu não ia deixar de fazer, né? Pronto, agora nós vamos ajeitando bem os pães para que não tenha muitos vão. E aí, eu vou deixar esses pães úmidos com leite, com a pitadinha de sal. Só isso. Eu sempre faço isso para que eles fiquem úmidos, para que a torta fique úmida e bem saborosa. Bom, e agora eu vou mostrar o recheio para vocês. Aqui eu tenho, pessoal, recheio de frango cremoso. Um recheio maravilhoso que eu postei ontem aqui no canal, tá? Tá uma delícia, super cheiroso esse frango. Não deixem de fazer esse recheio. Fica muito bom. Fica bem cremoso. Um recheio maravilhoso. Fica muito bom. Uma delícia. Vou fazer o mesmo processo. Toda montadinha. Agora, nós vamos reservar ela aqui do lado. Vamos preparar esse purê maravilhoso para cobrir a nossa torta fria. Nossa torta salgada de frango. Aqui eu tenho três batatas, pessoal, batatas bem quentes, tá? Vou colocar com uma colher de chá de sal. E uma colher de sopa de manteiga. Vai ficar bem lisa. E agora, pessoal, eu vou colocar, a princípio, duas colheres de sopa de maionese, tá? E aí, eu vou testando a consistência que eu quero. Duas colheres de sopa generosas. E aí, eu vou fazer algumas coisas. consistência que eu quero. Ó, só é fazer o teste. Essa consistência aqui tá muito boa, mas eu vou colocar ainda uma colher de sopa de maionese e aí você vai testando a consistência que você deseja, tá? Pronto, só essa e não vou acrescentar mais. E agora é só, ó, ir passando. Agora vamos decorar a nossa torta fria. Aqui eu tenho 80 gramas de batata palha e vou colocando dos lados, tá? Isso aqui é muito a gosto, pessoal. Tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta. Eu só vou colocando aqui nas laterais. Assim ficou a torta, pessoal, e agora nós vamos decorar. Aqui eu tenho cebolinha, coentro, salsinha, tomate e tomate cereja. Primeiro eu vou colocando a cebolinha, tá? Tomate cereja. Tomate cereja. Tomate cereja. Tomate cereja. Coentro Tomate Tomate Vamos descascar como se fosse uma laranja Sempre eu faço desse jeito, pessoal, porque é mais fácil, mais rápido Só vai enrolando Chegou aqui, só faz isso Pronto E ficou assim, pessoal, a nossa torta fria Agora eu vou levar para a geladeira por no mínimo 3 horas Algumas horas depois, pessoal, a torta já está pronta Vou aqui cortar um pedaço Para que vocês vejam, tá? Essa torta, pessoal, fica maravilhosa Não deixem de fazer Olha só isso Olha só essa delícia Vou tirar aqui, pessoal, um pedacinho Para vocês verem, olha só Ela fica Super úmida Fica maravilhosa essa torta Eu espero de coração Que vocês tenham gostado da receita Eu espero que vocês façam Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Se Deus quiser Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Obrigado.